Matemática, química, física, não são coisas para menina. Essas molecas sabem o que estão dizendo. São craques em ciências, no colégio onde estudam, no setor oeste, em Goiânia. Algumas das meninas se inspiram na paquistanesa Malala, um símbolo da resistência feminina pela educação. Ela ajudou e lutou pelas mulheres para elas poderem estudar. Porque o pai delas tinha uma escola e as mulheres estudavam. E eles queriam correr atrás dela. Por isso que sempre o pai delas chegava mais tarde para não ter ninguém seguindo ele. Eu acho bem interessante porque ela correu, ela lutou pelos direitos dela, pelos direitos de todas as mulheres e meninas. A própria escola estimula o interesse das meninas por ciências. A escola, como um todo, está inserida nesse mundo de mudanças. E uma dessas mudanças é perceber as mulheres, as meninas, nesse cenário. Que até então era estigmatizado por ser cenário de homens, de meninos. E a escola busca, sim, através de projetos, sejam eles projetos externos, que a escola participa, como o próprio projeto interno, que é o projeto integrador, que a gente intitula como Arroba Conex. E estimular que as crianças, elas participam, participem e descubram, né, desses cenários e das inúmeras possibilidades que elas possam ser atuantes. Elas são crianças ainda, mas boa parte já escolheu o que quer no futuro. Eu quero ser qualquer profissão que seja da área de engenharia. Sempre, assim, pensei em ser médica. Eu gosto muito de cuidar de pessoas. Maria Luísa é mais crescidinha, tem 17 anos. E tenta entrar numa área ainda dominada por homens e algum preconceito. Astronomia. O estudo dos astros. Tenho muito pouca menina. Principalmente em algumas competições e eventos de tecnologia que eu fui. Eu me sentia muito sozinha, às vezes, por ser muito minoria, eu e mais duas, três meninas. E é mais difícil, mas nunca vai deixar de ser difícil se a gente não for atrás. A jovem não mudou em nada o rumo da carreira. A América Latina é notoriamente mais atrasada em muitos aspectos do que a América do Norte, a Europa e grande parte da Ásia. Mas, numa coisa, a região está na frente do resto do mundo. As mulheres conquistaram o mesmo patamar dos homens na pesquisa científica. É uma coisa bem interessante, porque, antigamente, quem procurava mais pela ciência, estudava mais a ciência e essa profissão, eram os homens. Hoje, está tendo uma procura maior pelas mulheres. E isso é bom? É ótimo. Se depender da Maria Luísa, as mulheres ainda vão conquistar as estrelas. Literalmente. Eu tive muito medo de entrar nesse mundo, porque tinha muito pouca gente. Então, talvez, alguma menina mais nova que eu está me vendo fazer isso e vai se espelhar em mim e vai se sentir mais motivada a fazer também. Obrigada. 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 Obrigada.